A gente tá chegando num local aqui, onde foi, a gente tá perto, aonde ocorreu o acidente, lá com o avião lá dos mamonas assassinas. Grupo de youtubers afirmam ter feito contato com o espírito didinho dos mamonas assassinas no local onde ocorreu o acidente. Virou notícia, dá um play. Opa, tudo bem por aí? Supernaça por aqui, esta é a Rádio HDH. Antes de eu rodar esse vídeo aí, dos youtubers, que são uma espécie de caçadores de mitos, de lendas, que dizem supostamente ter falado com o espírito didinho no local do acidente, da queda do avião dos mamonas assassinas, eu vou pedir pra você curtir, compartilhar, comentar e principalmente se inscrever no nosso canal. Vamos entrar aqui no YouTube dos caras, eles se auto-intitulam uma espécie de caçadores de lendas. Eles afirmam que conseguiram fazer o contato com o dinho dos mamonas assassinas, usando uma tecnologia chamada Spirit Box. Eu vou reagir com vocês, assisti com vocês pela primeira vez. Aproveita, vai curtindo, compartilhando e comenta, eu vou ler tudo o que vocês acham. Dá um play. A gente vai tentar fazer um, vou ligar o Spirit Box aqui, ó. Vou tentar uma comunicação aqui pra ver se a gente consegue falar com alguém ou alguma coisa. Olá, boa noite. É eu. A gente tá vindo aqui com respeito. Tudo bom? E pedindo a... peço a licença. Toda? Toda? Isso aí. Isso aí. Eu falo. Tem mais de um falando? Tem, tem. A gente tá falando junto. É... A gente queria conversar, mas penso que... Você quer um escorpião? Você pode falar... mais devagar. Tá bom. Vou falar. É, por gentileza. Você que tá falando mais aqui... Quem é você? Tá falando comigo? É, mano. É, você? Quem é? Calma aí. Calma aí. Vou dizer. Oi. Oi. Não entendi. Não entendi. Sou ele. Eu entendi falar. Eu era da banda. Deixa eu ver se eu sou. Vocalista. Você que tá falando comigo, eu era o vocalista da banda. É. Sou eu. Sou eu. É o Dinho. Eu sou. Dinho, a gente tá vindo aqui... É, pra fazer... Pra fazer essa comunicação... Também saber... A gente sabe, né? Do acidente que aconteceu... Com vocês. Oi. Você pode falar pra gente? Vai lá. Claro. O que realmente aconteceu... Na hora... É, que vocês caíram... Porque... Um monte de gente falou um monte de coisa... A verdade. A verdade. Avião. Hã? Avião. O avião estava... Olha lá. Não era. Não, eu entendi ele falar dentro do avião. Não, não. É, é, é bom. Confusão. Estava uma confusão dentro do avião? Não está. Isso. Ah, meu. Bateu. Bateu. É, então, ele bateu... Ele bateu na montanha, né? Da floresta. Caiu. Isso. Caiu. Mas o que realmente pode falar? O que que levou a isso? Você sabe? Será que o avião não era pra ter saído? Vocês lembra que... Vocês lembram que... Acho que não sei se foi no mesmo dia ou na mesma semana. Eles pegaram o avião até o dia e comentou assim... Nossa. A gente quase morreu. Lembra? Eu lembro. E fez um comentário, cara. Então eu já... Né? Sentia que... Antes de eles embarcar no avião lá, parece que tinha dado uns B.O. no avião. Aí não era pra ele sair, mas mesmo assim eles não queriam cancelar o show, parece que foram. Aí deu ruim. Acho que é por isso que... Ah, é. Sim. Acho que é por isso que o avião não era pra ter saído, mas eles não quiseram cancelar o show. Era. Aí acabou... O avião... O avião, ele... Ele tava com problemas, né? Eu avisei. É. Você avisou... Que isso, irmão? O louco é isso? Você avisou que não era pra ter saído aquele dia, né? No avião. É. Hoje a gente sabe. É. É, hoje a gente sabe, Fábio. É. E... Porque... Porque ele tava com problema na... E... E isso acarretou também a ter... Eu lembro que falaram na televisão Que foi alguma coisa sobre a direção do avião, que... É. É, do avião. Que quando... Parece que falaram pra o... Isso. Isso. O piloto virar pra um lado... Isso. Ele bateu. Só que ele virou pra outro lado. Isso. Isso. Então, e isso foi a... Isso. É, foi por causa de um problema que o avião já tinha. Talvez o piloto, ele não conseguiu... Não sabia a direção certa... Que ele tinha que ter ido. Isso. Isso. Será que ele trocou a direção pra... Então, foi um atalho que tinha mais... É, poupar combustível. O combustível tava acabando, alguma coisa assim, ele meio que... Então, o que eu ouvi, o que eu ouvi falar... Eu não sei se é verdade. Parece que foi quando... A... Ele estava indo. Parece que a... A torre lá de comando... Falou pro piloto fazer uma curva pra um lado, sabe? Isso aí parece que o piloto fez a curva pra outro lado. Em vez de seguir... A rota, né? Ele foi pra um lado, ele foi pra outro lado. Talvez por causa desse problema... O piloto, ele não sabia exatamente... Era isso. É, então, né? Ele não sabia... É, quando ele foi informado... É... Que era pra ele, tipo, fazer uma... Uma curva... É, olha lá... Pra virar... Quando... Falaram pra ele virar pra um lado, ele virou pro outro lado, né? Porque ele não tinha direção, por causa do instrumento estava quebrado. E vocês já sabiam, né? Você... Eu já vi você falar... Sim. É, eu sabia. Que antes... De voar, uma vez lá, igual o Henrique estava falando... Ele sabe. Alguém... Não sei se foi o Dinho... Não sei se foi o Dinho ou foi o outro lá que parece que sonhou também. Não sei se o nome do Dinho, meu japonês lá. É, que o avião ia cair... Algum problema também. É verdade. É verdade. O pior mesmo é... O Dinho perguntou sobre que quase morreram e o japonês lá falou que sonhou que tinham caído. É, algum deles lá falou mesmo que parece que tinham sonhado que o avião ia cair. E... E você... 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 Ô Dinho, você que tá falando comigo... Por que que você tá aqui por aqui, Inna? Não... Você não conseguiu se libertar? Seguir seu caminho? Não... 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 Tô aí... Tô aí... Tô aqui, Inna... Tô aqui, Inna... E você tá com todo mundo... Tá com todo mundo junto? Aqui do lado. Aqui do lado? É vocês que tão fazendo barulho aí, né? Sim. 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 A gente tá ouvindo... Tô aí, Inna... Tô aí, Inna... Do seu lado... Viu? É... É... A gente não consegue... Espera... Hã? A pessoa espera... Ouve... Ele falou pra ouvir... É... Quando começa assim, já sabe que... Aí, ó... Você ouviu? Ó... Tô com raiva... Tô com raiva? Outra coisa no meio... É... Mas é, porque fica muito tempo a comunicação, né, mano... O portal... Começa... Começa a entrar outras coisas... Outras coisas no meio... Tô aqui... Din... A gente vai fazer o seguinte... Sobre... 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 Ajudar... Vamos tentar trazer... É... Tentar ajudar vocês a se libertar... Vamos deixar uma... Uma oração pra você... Isso... É... É... Pra vocês também... Faz aí... É... Eu entendi... Faz aí... A gente vai fazer aqui... Faz aí... E... A gente vai encerrar a comunicação, porque... É... É... Porque já tem... A gente fica muito tempo conversando... Tá certo... Aí... Outras coisas também... Que é entrar no meio... Pra conversar... E atrapalha... Ó... 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 Tá vendo... Ó... Como é que começou a falar... Um monte de gente... Ao mesmo tempo... Ó... Silêncio... Ó... É... 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 Fica falando um monte junto... A gente veio mais aqui pra isso... Pra tentar esse contato com vocês... Ver se vocês estavam aqui mesmo... Tá jóia... É... Conhecer o lugar... E... Como você... Falou que não conseguiu ainda... Se libertar e tal... Uhum... Isso... Isso... A gente vai deixar uma oração... E... Talvez ajude você... A auxilie vocês a sair... A encontrar o seu caminho... Tá bom? Tá bem... Tá bem... Então... Peço que vocês fiquem em paz... E obrigado pela comunicação... Obrigado... Eu vou tratar isso como... Tudo... Um termo... Supostamente... Não tem como identificar... Se esse local que os meninos estão... Realmente é o local... Onde aconteceu o acidente... Com os mamonas assassinas... E também... Essa história do... Spirit Box... Realmente se vê ali que tem um... Se desenvolve um diálogo... Em algum momento até tem um... Uma espécie de conexão... Mas os meninos parecem bem desinformados... Do que realmente aconteceu... Tecnicamente... Que a imprensa divulgou... As autoridades... Os investigadores... Né? Então... Eu vou também deixar aqui nesse vídeo... Aqui no descritivo do vídeo... Esse vídeo na íntegra... Se você quiser assistir de novo... Quantas vezes você quiser... O canal dos meninos está aí... Para você conferir... E eu quero ouvir o seu comentário... Então vamos lá... Curta, compartilhe... Comente... Quero saber o que você acha disso... E se inscreva no nosso canal... Nós ficamos por aqui... E aí E aí E aí E aí